Como é que cê chama? Clary Caralho Pô, não quer dizer que eu vi sua namorada, desculpa Eu não devia ter feito isso Cê faz o que, Clary? Comerciante O que que cê comercializa? Roupas femininas Por isso que cê tá com ele? Cê ganhou alguma blusa? Não tenho nada Como cê chama? Érica Érica Cê ganhou sim, cê ganhou um belo corpo de Deus Cachavé, cara Você que tá na mesa, como é que cê chama? Tiago Tiago Tirei o microfone dele, desculpa Tiagão, o que que cê faz? Comerciante também? Não, cara, sou publicitário Publicitário? Você faz propagandas Nossa Do que? A marcha Construção Você vende Viagra Essa é a sua namorada Tô trabalhando aqui Tô trabalhando? Tô trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando Tô tentando convencer Tô tentando convencer Faz uma propaganda E você faz o que? Essa é a enfermeira Nossa, é fantasia de todo mundo Olha só, cê já pediu pra ela se mexer? Conheceram Enfermeira, um farmacêutico Isso aí deve ser uma suruba essa mesa Não vou nem falar Não é casal Eu não sei como é que cês não brigam, cara Eu não consigo namorar Eu tenho esse problema Admiro vocês Ele quer te conquistar pra namorar Eu vejo que cês tão abraçados Vocês já estão namorando Parabéns Eu não consigo Uma semana? Ah, vai rolar Foda, né, cara? O foda é que quando cê começa a ficar com a pessoa Vem sempre um amigo, filha da puta Às vezes cê sente alguma coisa pra uma mulher De verdade Às vezes cê tá gostando Os homens não têm sentimento Sempre que eu gosto de uma menina Vem um amigo meu Pergunta, sabe? Ele pergunta quase emocionado Tipo, ele não pergunta aí Vai casar? Ele pergunta aí Comeu? Me foda Eu odeio essas pessoas que estão Quer dizer aí, comeu? Eu odeio essas pessoas que estão